E você que tá por dentro, qual você acha que foi o motivo, se é que tem só um motivo do Dória ter picado a mula, viu? Não, o Dória é o seguinte, cara, o Dória, o que aconteceu com o Dória? O Dória, cara, quando ele entrou, quando ele ganhou a prefeitura em 2016, é uma coisa que pouca gente lembra, quando o Dória surgiu em 2016, olha só como era, quando o Dória surgiu em 2016 como candidato à prefeitura, o Bolsonaro nem existia, e o Dória tava bombando, só tinha candidato à esquerda e ele, eu sou liberal, sou a favor de livre mercado e meu, eu olhei pro cara e falei, cara, esse cara é bom demais, meu, eu quero trabalhar pra eleição desse cara, né? Fizemos campanha, o cara ganhou no primeiro turno, cara, e os primeiros 100 dias dele como prefeito foram maravilhosos, o cara foi muito bom, cara, pôs a cidade em hora, o cara realmente foi bom. Aí ele começou a escorregar, não, falou bem do Che Guevara, não, vamos regular o Uber, aí ele cometeu um erro muito crasso, que ele feriu a própria base, você entendeu? Ele não feriu, imagina que a população forma opinião como se fosse uma cebola, tem as camadas, ele não feriu a camada mais externa, ele feriu o núcleo, ele feriu o núcleo, cara, ele feriu a galera que fala, cara, você era liberal, meu, você era um cara que era de direitos, como é que você fala bem do Che Guevara, como é que você cria novos impostos, não dá. Aí ele ganhou a eleição do governo quase perdendo, né? A sorte do Márcio França, a sorte dele ter ganhado a eleição, porque assim, o Márcio França foi colocado mais à esquerda, e ele mais à direita, então, bom, São Paulo é um estado conservador, votou no Dória. Logo em seguida ele começou a decepcionar, cara, logo em seguida, e aí veio o erro, aí que foi assim, a gota d'água, que foi quando o seguinte, quando deu a pandemia, você vai dar uma notícia, tá bom, meu irmão, isso dá uma notícia ruim pra você, você precisa fechar teu estúdio e ficar, sei lá, um mês parado, você vai ficar sem dinheiro, como que você faz? Você tem que ser verdadeiro, cara, você fala, meu irmão, é o seguinte, tem uma notícia mal pra te dar, tem que fazer isso, isso, isso. O que que ele fazia? Coletiva de imprensa, três vezes por semana, o cara ficou dando a mesma notícia mal, três vezes por semana, eu estou muito preocupado com vidas, eu quero saber de vidas, vidas importa, meu irmão, quem é que acredita nesse discursinho político, cara, de você lá, ai, vidas, vidas, vidas e o caramba, ninguém acreditou que ele estava preocupado com vidas. Mas ele foi nessa porque o outro doente estava dando um discurso... Só que tinha o jeito certo de fazer, ele fez em alguns pontos a coisa, meu, o Dória foi o cara que trouxe a vacina, velho. É isso que eu não entendo. Só que ele fez do jeito errado. Se eu pegasse assim um papel, vamos comparar o Dória e o Bolsonaro, pega o currículo de cada um, pega o que cada um fez na vida pública, cara, é incomparável, o Bolsonaro é milhões de vezes pior. Meu, o Bolsonaro colocou um petista na PGR, o Bolsonaro sancionou o Fundão, o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes, o assessor do Toffoli, no STF, o Bolsonaro articulou a PEC da impunidade, o Bolsonaro aumentou a verba da TV Brasil, o Bolsonaro aumentou a verba da TV Globo, o Bolsonaro fez tudo, tudo que ele não podia fazer. Só que ele mente muito bem. Ele chega lá e fala, eu não quero saber de viado, tá ok? E todo mundo, é isso aí, meu, eu estou com esse cara. Aí chegou o Dória. Você imita bem os caras, eu não quero falar, você imita bem. Além dele ter feito um monte de cagada, aumentou o ICMS, fechou a galera por critério político, não por critério técnico, enfim, ele apareceu do jeito errado. Ele apareceu muito distante da população, de terninho, com coletiva de imprensa, falando em vidas e todo mundo, mano, isso aqui, isso me soa falso. Aí o que acontece? Imagina que você é um cara que não entende muito das coisas. Você, tipo, tá lá trabalhando. Mas assim, imagina. Chega um cara e fala assim pra você, eu estou muito preocupado com vidas, eu vou fechar o seu estabelecimento. Aí no dia seguinte, o mesmo cara aparece, estou muito preocupado com vidas, vou fechar o seu estabelecimento. No dia seguinte, estou muito preocupado com vidas. Você vai pegando o bicho, vai se fuder, cara, não sai daqui. Aí o outro, o outro, recusa a vacina, mas ele chega pra você, é o seguinte, isso é só uma gripezinha, tá ok? Isso aí teria, tá ok? É o que você quer ouvir, cara. Esse cara é bom, esse cara é ruim. Esse cara é bom, esse cara é ruim. E eu vi muito amigo meu, cara, eu vi muito amigo meu, profissional liberal, cara que depende, por exemplo, eu tenho muito amigo lutador. Quando fecharam as academias, os caras se ferraram. E os caras, meu, não gostavam de política, nem gostavam de Bolsonaro. Esse Bolsonaro, pô, eu não gosto. Quando começou esse discurso de tipo, é só misterio? Os caras, é verdade, é só misteria mesmo. Não, é verdade, academia é atividade essencial. O cara se encantou por um discurso que é falso, cara. Então, infelizmente, o que a gente tem, cara, é aquela história do doceiro e do médico, né? Você tá com diabetes, aí você chega o médico e fala assim, você tem que parar de comer doce, cara. Você tem que parar, senão você vai morrer. Você quer ouvir, você não quer. Aí chega o outro cara e fala, meu irmão, o que? Diabetes mata, tem um tio que tem diabetes, tá com 90 anos, toma aí um bolo. Você quer ouvir o quê? Você quer ouvir aquilo, você não quer ouvir aquilo. Só que a verdade não é essa, velho. A verdade é que é o seguinte, os dois são ruins e o Bolsonaro é ainda pior. Enquanto o Dória tava trazendo a vacina, né? Ainda que por interesses políticos ele trouxe a vacina e ele salvou muita gente, o Bolsonaro estava recusando, literalmente. Ele falou, não, tinha um vírus no meu computador. Tipo assim, velho, dá uma desculpa aí. Tinha um vírus no Brasil, no mundo. Meu cachorro comeu, olha o céu. Tipo assim, é a coisa mais idiota que você fala assim, não, eu não respondi o e-mail porque tinha um vírus no computador. Ô, mano, aí você tá me tirando de otário, velho. Pô, meu cachorro comeu o teclado e não conseguiu responder. É, cara, não, não deu pra responder. Você tá louco, velho? A Wi-Fi aqui é foda, Brasil. É, meu, uns negócios, você fala, cara, nossa, cara. Eu não sou o cara da política que entende pra caralho, mas uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, porque o Dória é o cara que, é o que você falou, trouxe a vacina e não tem força alguma. Foi o primeiro cara a aplicar a vacina aqui. É o cara que brigou, não sei se o jeito certo ou errado, mas ele brigou pra caralho. Só o fato dele ter trazido. Tem que vacinar, vamos trazer vacina. E o cara indo, o outro indo contra e... É que o brasileiro pensa o seguinte, cara, vou te falar uma coisa. O brasileiro, ele entende pouco de política, isso é uma coisa muito triste. O mundo, no geral, entende pouco de política e o brasileiro menos ainda. Então o cara vota por impressão. Quando você tem uma base ideológica, falando bem de um cara, e o Dória, que não tem nenhuma base, ninguém tem vontade de defender o Dória, porque no fim do dia ele aumentou o ICMS em São Paulo, ele é um cara falso. O cara, pela impressão, ele vai pela impressão do que tá militando mais. Como eu te falei, não é uma análise técnica, não é uma análise racional. Infelizmente, o brasileiro não vota como se ele estivesse escolhendo o diretor pra tua empresa. Deixa eu pegar o currículo, deixa eu fazer uma entrevista com o cara, deixa eu pegar o histórico dele na outra, deixa eu ligar na outra empresa que ele trabalhou. Ô, mano, como que é o cara, hein? Ah, me roubou aqui, meu. Isso aí é tranqueira. Você já nem contrata... Não. Pô, fui com a cara dele. É a impressão, né? Pô, cara, gente boa, mano. Ele falou uns negócios, esse bate de frente, vem cá. Toda vez que eu falo isso, dizem que eu tô falando merda, que é besteira, mas é a impressão, é o que você tá falando. Se naquele vídeo da Surubo o Dória tivesse de pau duro, ele estaria concorrendo até hoje. Eu vou te falar um bagulho que você não vai acreditar e eu falei pra todo mundo. Quando vazou o vídeo, eu falei, isso humanizou o Dória. Aí o que que ele fez? Aí ele fez um vídeo. Ele não ia assumir. Não, aí ele fez um vídeo. Não, não, eu acho que ele tinha que assumir. Ele chamou a esposa no ponto. Foi ridículo, cara, porque não foi verdadeiro. Não foi tipo uma paracinha meu, ó. Ela tá com uma cara de bosta, né? Cara, me ferrei. Perdi minha esposa, tô brigado. Não, foi tipo assim. Os dois, numa puta mansão. Um de mão dada pro outro, assim. Eu e minha esposa estamos recebendo ataques terríveis. É, é. Você falou, meu irmão. Parece sempre uma campanha publicitada. O bagulho dele era, cara, ele tinha que estar de pau duro naquele vídeo. Era o ponto principal. Ou se ele assumisse, cara? Ele não falava, mano, fui pra baguncinha. Eu tô estressado. Olha o que tá acontecendo no mundo. Preciso dar uma relaxada. O Bolsonaro falou o seguinte. Vem as neném aqui. Olha, você pra assessor do Dória já. O Bolsonaro falou o seguinte. Eu uso minha verba de gabinei pra comer gente. E foi idolatrado por isso. Quer ver outra coisa? O Bolsonaro falou, literalmente. Tem que ter turismo sexual no Brasil mesmo. Só não pode ser gay, tá ok? Nossa. E aí os bolsonaristas, você foi fazer turismo sexual na Ucrânia, você tá louco, cara? Até o presidente defende isso. Então, como eu te falei, é uma análise que ela é emocional. Nossa, é tanta frase errada. É emocional. Não é uma parada. Não é um negócio racional, como eu te falei. É um negócio emocional. E é triste de ver.